Como que chama o fã clube de Winx? É uma pergunta sincera. Vocês se chamam de Winxer, de Winx Club, igual o nome em inglês? Como que é o nome? É um pensamento aleatório que enquanto eu tava assistindo, sei lá, não teve muito enredo nessa segunda temporada pra gente ficar pensando, não era uma coisa muito elaborada. Então, às vezes, minha cabeça entrava num devanê e eu fiquei pensando nisso. E queria saber como que chama. Se alguém puder, me responde nos comentários. Mas não é esse o assunto do vídeo, tá? O assunto do vídeo hoje é a segunda temporada de Fate, a saga Winx, que estreou na Netflix. Eu já assisti todos os sete episódios. E quero falar pra vocês aí o que eu achei deles, tudo com spoilers. Então esse vídeo vai estar repleto de spoilers. Óbvio que quem é fã provavelmente vai me massacrar. E ó, eu gosto muito da animação, tá? Eu vou deixar isso claro, já deixei isso claro no vídeo da primeira temporada. Que foi uma temporada fraca, bem assim, abaixo da média. E foi uma temporada que eu pontuei os defeitos, mas eu senti tanto potencial na série que eu falei. Não, tem defeitos, mas eu ainda vou assistir a segunda temporada, porque eu vejo que ela pode melhorar, pode evoluir. Aí eu dei plena a segunda temporada e, gente, não foi tão decepcionante quanto eu imaginava pelo começo da temporada, porque o começo foi realmente bem ali chatinho. Mas algumas coisas foram engatando, foi acontecendo ali uma coisinha ou outra. E no final das contas, a gente até que teve um final explosivo, que eu, pelo menos, achei legalzinho ali até certo ponto. Mas é claro que a temporada não se esquivou dos mesmos erros da primeira. Então toda a credibilidade que eu tinha dado pra série na primeira temporada, falando, não, a segunda vai ser muito melhor, eu vejo potencial. Eu não percebi nenhum desse potencial sendo alcançado nessa nova temporada. E o vídeo vai ser polêmico, tô sentindo que eu vou levar hate. Óbvio, você pode ter amado a segunda temporada, tá? Eu até achei melhor do que a primeira. Mas boa ela não foi. A gente tem que separar, tá? Gostei muito de ser ruim ou ser boa. Você pode ter gostado, amado ou pode ter odiado. E ela vai continuar sendo ruim ou boa. Eu tô falando que, na minha perspectiva, de uma pessoa que analisa bastante, a temporada foi fraquíssima. Não tão fraca quanto a primeira, mas ainda fraca. Quero falar sobre ela com spoilers, mas antes de continuar o vídeo, se você quiser, deixa um like. Isso ajuda. É, comenta lá embaixo a sua opinião. Eu quero muito saber o que vocês acharam da temporada, porque o debate que a gente tem aqui é a coisa mais importante. Então, se vocês colocarem a opinião de vocês, claro que detalhando lá, ah, gostei por causa disso, não gostei por causa disso, e confrontar alguns pontos que eu vou falar aqui no vídeo, até tudo bem, porque a gente tem um debate saudável, sabe? Mas jogar hate, tipo, do nada, não faz muito sentido. Eu gosto de debater com vocês. Então, deixa os comentários e se inscreve aqui no canal se você tiver interesse em ver próximos conteúdos de séries de filmes. Essa segunda temporada de Fate teve sete episódios, e dentre esses sete episódios, os três primeiros, mais ou menos, foram os mais fracos da temporada. Isso porque eles estavam tentando posicionar a gente em tudo que tinha acontecido na temporada anterior, e dar ali meio que um gatilho pro que ia acontecer nessa segunda. Então, a gente não teve muito ritmo acontecendo. Foi uma lacuna muito grande entre as duas temporadas, esses três primeiros. E também, eu senti muito falta de um resumo. Gente, a Netflix nem tá cuidando mais da série. Antes tinha resumo em toda nova temporada. Hoje em dia, é muito raro ter um resumo. Eu fiquei muito perdido no começo, eu tive que ver um vídeo pra relembrar algumas coisas. A Netflix tinha que focar em colocar um resuminho, porque é uma coisa que ajuda, sabe? Dá uma engatada, dá uma animada. Mas, enfim, não teve. E eu senti que o começo da temporada foi bem arrastado. Tanto que os episódios eram tão longos que toda hora eu ficava olhando e eu falava Nossa, eu não saí do episódio 2, parece que eu já tô no episódio 5, mas eu ainda tô no 2. Como assim? Esse episódio nunca acaba. Os episódios dessa segunda temporada estavam intermináveis. Eu tava tendo uma dificuldade imensa de ficar ali preso no episódio. Tanto que eu pausava várias vezes, ia beber uma água, ia escrever no meu roteiro, porque eu faço anotação. Então, não foi uma temporada que eu consegui maratonar assim de cara. Eu ficava pausando porque tava um pouquinho pé de antes. Entretanto, uma das coisas que pelo menos deu ali uma engatada na narrativa foi a adição de uma nova personagem, que no caso foi a Flora. Eu gostei muito da Flora. Foi uma adição agradável ao elenco da série. Ela conseguiu trazer um ar novo pro que a gente ia ver nessa temporada. E ela também não foi uma personagem inútil. Ela conseguiu acrescentar aqui na trama. Tanto ali ela usando a inteligência dela pra tentar fazer antídotos, pra tentar fazer coisas pra confrontar o grande mal da temporada, quanto também pra Alice se tornar um suporte emocional pra Terra. Que é uma pessoa que ficou um pouco deslocada em alguns momentos. Eu não era fã da Terra na primeira temporada. É, eu já deixo isso claro. Quem viu meu vídeo da primeira sabe disso. Continuei não sendo tão fã dela nessa segunda. Apesar que nos últimos episódios ela evoluiu um pouquinho. Essa evolução, na verdade, se inicia no momento onde ela fala que ela era lésbica. Ela conta ali pra Flora. Ela conta ali pras meninas. Esses momentos em si são momentos muito bons que eu não esperava tanto que acontecesse, mas quando aconteceu eu gostei muito da forma que foi introduzido. Na verdade, se o Winx fizesse sempre essas introduções mais levinhas e um pouco mais diretas focando na amizade das meninas e focando no ambiente onde elas estão seria muito mais agradável do que as coisas que eles fazem envolvendo os casais aqui. E é um dos pontos negativos. A Flora, no caso, ter ajudado a Terra foi um dos pontos positivos. Eu gostei da Terra se assumindo ali pra Flora. Foi uma coisa que eu curti. O abraço das meninas também sobre ela se aceitar. Gente, isso foi perfeito. Assim como também foi perfeito a cena da Bloom e do Sky ali no cavalo. Foi uma referência ao desenho. Tocar Wild Dreams da Taylor Swift também foi gostoso. Uma das minhas cenas favoritas da temporada. É uma representação singela do amor dos personagens. Você não precisa colocar cena de sexo. Você não precisa colocar cena sem camisa. Você não precisa sexualizar os personagens pra mostrar que eles se amam, que tá acontecendo esse momento X, esse momento Y. não. Você pode fazer uma cena básica como essa dos cavalos que é a representação mais pura do amor, entendeu? É. E aqui em Winx eu percebo que uma outra cena acontece essa representação igual mencionei. O resto é o quê? Vamos transformar a elite. Põe aí, putaria. Não é nem putaria pra 18, tá? Porque a série é 16 anos. E eles também não usam 16 anos ao seu favor. Porque poderiam ter colocado mais sangue, colocado mais cenas de ação e sempre tudo fica na borda, na mesmice. mas as cenas aqui vira e mexe principalmente nos três primeiros episódios. É muito sexo ali acontecendo, muita pegação acontecendo, é trisal, é bissexual, blá blá blá. É legal ter inclusividade, mas chega um ponto que as pessoas não estão nem assistindo porque elas querem ali acompanhar as meninas, acompanhar a trama mágica, de fantasia. Querem acompanhar a putaria, querem acompanhar o Sky sem camisa, o River sem camisa, o outro lá saindo de dentro do lago. Não, sabe? A série esquece muito de trabalhar a própria história, narrativa, envolvendo a magia que tá acontecendo à volta e trata mais os relacionamentos adjacentes dos personagens. E tem que ser trabalhado. Mas você tem sete episódios, trabalha o seu enredo melhor em vez de ficar só colocando relacionamento. Eu queria que o Winx fosse uma série mais pé no chão que não focassem tanto em criar relacionamento, colocassem ali de uma forma natural, mas isso nunca acontece. E aí a gente tem o quê? Uma historinha que no final das contas eu fiquei pensando qual é a trama central dessa temporada? O que que tá acontecendo ali à volta envolvendo os vilões? Porque os vilões em si nunca são bem posicionados. A gente sabe que a Rosalind é uma vilã e o Sebastian é outro vilão. São dois vilões durante a temporada. Ok, qual a motivação deles? O que que eles estão querendo ali? Ai, eu sou vilão, eu sou do mal, eu faço maldade. Eu senti isso, eu juro pra vocês, eu juro, 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 que eu não identifiquei a motivação dos vilões. Até agora eu tô tentando processar o que tá acontecendo. Até mesmo quando a Farah Dowling volta ali à vida nos últimos episódios pra dar um último adeus pras meninas, pra conversar com a Bloom, pra falar sobre a Rosalind que a Bloom matou ali numa cena ótima, na verdade a cena que a Bloom mata a Rosalind foi maravilhosa. Mas aí você fica pensando, olha como destruiu uma vilã. A vilã ficou fazendo maldade a temporada inteira, pra no final das contas você destruir ela do nada assim. E a gente nem sabia muito bem a motivação dela, o plano dela. Ai, estou fazendo maldade. A maldade nunca chegava a ser realmente uma maldade. Sempre ficava na superfície. As ameaças dessa série nunca são ameaçadoras. Então a gente nunca tem medo do que pode vir. A gente sabe que todo mundo vai sobreviver no final do dia. Até mesmo quem morre a gente sabe que pode voltar à vida. Então, nunca a gente tem ali um gás, sabe? Sendo que os vilões nunca conseguem ser tão carismáticos a ponto da gente ficar ali preso no enredo deles. Na verdade, a gente caga pro enredo deles. E olha, eu sou uma pessoa que ama acompanhar enredo de vilão. Mas aqui em Winx nem existe enredo propriamente do vilão. Ele tá ali englobado na história dos romances dos personagens. E é isso. O romance gira em torno das outras histórias. É mais ou menos isso. Tanto que eu li muitos comentários nas redes sociais falando sobre as tricks que podem aparecer na próxima temporada. Sobre também a transformação que acontece no final. Sobre os homens sem camisa. Ok, isso realmente tá presente aqui na segunda temporada e na série no geral. Mas a gente tem que olhar o todo. A gente não pode se olhar pontos assim específicos porque temos episódios de 40, 50 minutos. E isso acontece, sabe? Essas coisas muito pontualmente. Só que à medida que o pontualmente vai se aglomerando você vai notar que pelo menos quatro episódios completos são só com essas coisas acontecendo. Isso me dá um desânimo muito grande porque eu queria muito estar falando bem de Winx. Eu queria estar enaltecendo aqui Winx. Mas eu não consigo. Porque a série não faz por onde, sabe? As atrizes até são muito boas. Eu gosto muito de todas delas. Amo a Anish. É uma das minhas personagens favoritas. A Musa também cresceu muito nessa nova temporada. O relacionamento dela com o River ali ele sempre tentando proteger ela. O River era um personagem que eu não gostava muito na primeira mas nessa segunda ele me prendeu mais. E eu gostei muito desses dois. Tudo bem que o River é tóxico e eu tô com medo da Musa se envolver com ele. Mas agora que ela tá ali querendo entrar para os especialistas eles vão passar mais tempo juntos. E eu quero ver isso acontecendo, sabe? Eu gosto desses dois juntos. Só que a série não pode só girar em torno disso. Eu preferia mais cenas como a gente teve aqui nessa segunda temporada da Beatrix com a Stella. Essa amizade das duas ou a animizade, né? No caso que elas tiveram foi uma coisa muito inesperada. Que assim, gente quanto mais a gente via isso acontecer quanto mais a gente via essa amizade delas evoluir a cena do Crocs queimando ali foi muito boa, sabe? Os roteiristas tem capacidade de fazer algo legal como por exemplo essa amizade delas. tanto que depois a Beatrix que evoluiu muito nessa segunda temporada foi uma das personagens que eu mais peguei apego aí durante essa nova leva de episódios ela no final se sacrifica para salvar o mundo ela mesma se sente ali muito grata por o que ela fez e a Stella por ter criado uma ligação com ela se sente ali muito atingida quando ela morre no final. Essa ligação delas foi uma coisa tão genuína tão bem construída que se destacou mais para mim do que por exemplo o relacionamento do Sky com a Bloom que é uma coisa que ai, fica enjoativo toda hora apareceu o relacionamento desses dois a gente já entendeu que eles se amam meu Deus e por falar da Beatrix a Isabel e a Darcy muito provavelmente apareçam na próxima temporada porque ela tinha ali duas irmãs né a própria Stella tá com um bilhete na mão ali sobre as duas então é isso eu acho que elas talvez apareçam vai ser uma coisa legal ver as Tricks juntas né mas eu não pretendo muito assistir a próxima temporada sendo sincera aqui com vocês essa segunda me desanimou demais e nada que aconteceu no final me empolgou para assistir uma terceira temporada então esse vai ser o último vídeo até acho que podem fazer alguma coisa legal na próxima já que a gente teve a transformação acontecendo nessa nova temporada a cena da transformação foi muito legal eu queria mais cenas nesse estilo eu queria mais cenas com magia queria mais cenas por exemplo que trouxesse a chama do dragão da Bloom é uma coisa tão legal e poucas cenas aparece isso como por exemplo a gente vê ali ela matando a Rosalind que foi muito da hora poderiam trazer mais isso a gente sabe que provavelmente a mãe dela apareça na próxima pelo menos o gancho do final é isso mas mesmo com todos os ganchos que colocaram nesse desfecho para serem desenvolvidos na próxima temporada nada me chamou tanta atenção espero pelo menos para quem for assistir que a série vai provavelmente ser renovada que a Estela não sofra mais porque a tadinha sofre tanto eu não aguento mais ver a Estela sofrer nessa temporada colocaram aquele inibidor nas costas dela e eu fiquei não não passa a Estela sofrer pelo amor de Deus ela já sofreu temporada passada vai sofrer essa também não é fiquei bem chateado com isso eu gosto muito da Estela mas era isso que eu tinha para falar sobre o Winx esse vai ser meu último vídeo espero que vocês tenham gostado comentem o que vocês acharam da temporada que eu quero muito saber deixa o like que é muito importante se você curtiu o vídeo se você concorda comigo eu quero saber o que você tem a dizer e claro se inscreve no canal para próximos conteúdos de séries de filmes eu fico por aqui beijo até o próximo vídeo gente e tchau